Estou recebendo aqui, o pessoal de casa vai ver agora a nossa entrevistada de hoje, a professora doutora Fátima Félix, e ela vem falar para a gente sobre o Espaço Cultural Gonçalves Dias, que é um espaço muito bonito, que a gente, Caxias, deve conhecer, deveria conhecer todos nós, deveríamos tirar um tempinho para visitar esse local. Eu participei lá dos primeiros momentos da inauguração, fui a alguns eventos por lá, o lançamento, na verdade, professora, e realmente aproveito até para parabenizar a senhora e toda a família que idealizaram esse espaço. Boa tarde, queria que você começasse, então, coloque o microfone um pouco mais perto, e dissesse para as pessoas de casa o que é o Espaço Cultural Gonçalves Dias. Em primeiro lugar, quero agradecer a você, a direção desta rede de televisão, pelo convite para vir até aqui, e é interessante mesmo que nós tenhamos essa oportunidade para poder dizer para a população caxiense, de um modo geral, que esse Espaço Cultural Gonçalves Dias, que foi inaugurado em agosto do ano passado, é um espaço que está inteiramente aberto ao público. Uma iniciativa que é uma iniciativa particular, de uma família que há muito tempo habita a cidade, a família do senhor Francisco Félix Costa, que é o presidente, é mérito do Espaço Cultural, está oferecendo a estudantes, a professores, a pessoas de qualquer categoria, de qualquer classe social, a oportunidade de conhecerem um acervo que está constituído por obras raras, não só aquelas que tratam de Gonçalves Dias, mas obras que tratam da arte. Obrigado. Obrigado.